O que é pobre é comprar uma coisinha e já ir levando o salário para poder comer com a família. E aí vem acabar com tudo. É questão de seguir. Mas aqui é desse jeito, todo ano, todo ano. Eu estou aqui há 14 anos, todo ano é esse aqui, meio de agosto. Música Música Música